Fala galera Eu vou mostrar aqui como jogar bem no Free Fire, né? Aí vai, eu vou começar aqui Ah não, peraí Já se inscreva no canal aí, né? Eu vou mudar de personagem aqui Eu vou pegar esse aqui Eu vou mudar de personagem Gente, se vocês não sabem, eu sou prata 3 Comecei Aqui Gente do céu Aí, ó, já tô indo pro avião Depois eu dei atrás da minha orelha Gente, meu amigo vai me dar um cubo mágico? Eu vou comprar o palhaço E aí 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 Outro Typim E aí Não Hum? Tchau, amiga. O que é isso? 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 Isso é assim. Assim. A gente é top. Agora só falta mais uma arma. Ah, que susto. O teto até não ficou aqui. O teto não ficou assim mesmo. Nossa, vai vergonha Opa Nossa, vai vergonha O cara tava com a mamãe boa que a minha, velho. Olha aí, tava com a mamãe boa que a minha, velho. Olha aí, tava com a mamãe que ele tava, velho. O cara matou muito até agora. Como aqui? Mano, como que tipo isso aqui? Eu clico aqui, ó. Tem um botão. Agora eu vou arrumar uns bagulho aqui. No máximo, é só até 5 minutos de vídeo. Na verdade, mas eu realizo esse vídeo. Gente, agora eu vou jogar outra fase. Agora eu vou jogar outra fase aqui, gente. O cara, muito bobo. É isso aí. As caras do acusado já estão ratando, velho. O cara tão ratando, velho. O cara que tu quer, velho. O cara que tu quer, velho. a gente começa na rodada 1 mas aquela hoje na hora hoje eu tava jogando meu pai não chegou me desgranou, eu pulo na minha mão, viado se eu tivesse ficado lá onde eu tava, ele quase me matou, mas se eu tivesse ficado lá onde eu tava eu não tô mais adentro eu tô sem munição, o mar tem só 12 minutos, tá? deixa assim mesmo, ai ó, morri velho, morri viado eu não chego ainda não gente, não é com vocês aqui não, é com o amigo do meu pai acabou o tempo final não sonhei foi um doido acabou o vídeo tchau falou galera até o próximo vídeo e falou uou Obrigado.